Presidente, eu gostaria de registrar que no último sábado, dia 5 de maio, o município de Pedras de Fogo completou 65 anos de história, tradição e muita coisa boa para contar. E a gestão do prefeito Dedé fez por merecer e realmente mostrou à população com ações o motivo de se comemorar. Foram vários dias de entrega de serviços e obras, presidente Manato, como a nova unidade de saúde da zona rural do Gumé, a revitalização do parque ecológico Padre Silvio Milanês. Também tivemos a revitalização da escola Epitácio Pessoa com a construção de uma praça e de duas mini-quadras. Percebemos também, senhor presidente, avanços na assistência social, com a entrega do espaço cidadão, da construção, da ordem de serviço, da construção da creche do Bessa e da realização mesmo numa crise enorme de um dos maiores eventos da história de Pedras de Fogo tradicional, que é o Forro ao Fogo. Mesmo com todas as dificuldades, a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo conseguiu juntar cada centavo e conseguiu mostrar com ações, com obras e com lazer dado àquela população. E por nosso lado, também, para presentear o município de Pedras de Fogo, por uns 65 anos, conseguimos já investimentos de um milhão de reais para abastecimento de água na zona rural, a compra de uma van para transporte de pessoas na saúde, uma nova ambulância da mesma forma, conseguimos ajudar no custeio do serviço da saúde para que ele seja prestado de melhor qualidade, recursos para a pavimentação e acabei de sair de uma audiência com o ministro do Esporte para pedir a revitalização do ginásio da entrada da cidade. Peço que a minha fala seja registrada no dia de comunicação da casa. Essa presidência convoca...